Brasil teve uma safra recorde, um faturamento de mais de um trilhão e um bilhão de reais. Camila Yunis. Com uma safra recorde, o valor bruto da produção agrícola teve um faturamento de um trilhão e 135 bilhões de reais. O aumento foi de 1,9% na comparação com o ano passado. Suas lavouras cresceram 4%. Segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, dois fatores impulsionaram. O crescimento de 11,8% da produtividade e a expansão de 5% da área, que passou de 74,6 milhões de hectares para 78,2 milhões em um ano. Os alimentos que tiveram melhor desempenho foram mandioca, laranja, banana, o tomate, cacau, seguido da cana-de-açúcar, amendoim, feijão, arroz, uva, soja e, por último, milho. O coordenador-geral de Políticas Públicas do Ministério da Agricultura, José Gasques, conta o que favoreceu esses cultivos. São produtos que estão tendo preços bastante satisfatórios e também as quantidades produzidas são boas. Os que têm maior valor bruto de produção são soja, milho, cana-de-açúcar, café e o algodão. José Gasques diz ainda que o levantamento traz uma perspectiva territorial. Quanto às regiões, nós destacamos a liderança da região centro-oeste, seguida pelo sul, sudeste, nordeste e norte. E entre os estados, destacando-se de uma forma bastante boa, o estado maturoso, que é aquele que representa o maior valor da produção. A pecuária, no entanto, não teve os mesmos resultados positivos da agricultura. Com recuo de 2,9%, os produtores sentiram impacto no bolso nos últimos meses. Em julho, o Brasil exportou 160 mil toneladas de carne, o menor valor desde 2019. O professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, explica quais os elementos que levaram a esse índice. Nessa época de seca que eu estou vendo agora, normalmente, o doutor vende fêmeas. Tem uma oferta maior de cabeças de fêmeas. Então, o mercado tem uma oferta de carne grande. Isso aconteceu. A suspeita da doença da vaca louca e a consequente suspensão temporária da exportação para a China também estremeceu a pecuária, que sentiu ainda os reflexos da volatilidade do câmbio. A avaliação de especialistas é de que o cenário tem uma melhora nos próximos meses. Representando quase 20% do PIB brasileiro, o agronegócio enfrenta desafios. Para o professor Roberto Rodrigues, falta uma estratégia bem definida. Esses quatro pontos são fundamentais. Logística e estrutura, acordos comerciais, tecnologia e risco de renda. É o pacote. Mas o que embrulha isso tudo é sustentabilidade. Então, tem uma abertura sustentável. E nós temos. No entanto, o professor avalia que questões de invasões de terra, desmatamento ilegal e incêndios criminosos atrapalham o agronegócio brasileiro. E por isso, defende políticas sérias que acabem com esse tipo de conduta.